Olá galera, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal, dessa vez eu tô trazendo uma partida de doctor que é minha favorita mas que eu não jogo com ela faz muito tempo e que eu também não gravo mais nada com ela, nossa acho que faz um mês já, então resolvi jogar hoje com ela, o Hunter era um bombom com a skin do Monokuma, tinha um mercenário, uma perfumer e uma Minds e eu de doc. Tô trazendo minha skinzinha raiz, que é a Firefly, não tiro ela do corpo, queria muito ganhar a Mika mas foi diferente. Aí a criatura correu direto pra mim e eu tentei pegar distância pulando essa janela, como vocês podem ver, mas ele acertou com a bomba e ainda fechei o pallet super errado, mas aí eu consegui enganar ele, fingi que ia ir, mas voltei. E aí como eu tava com medo de kite, pulei o pallet pra ir pra outra área, mas o bombom, assim, eu não gosto de kaitar ele num lugar muito assim pequeno, eu gosto de ir pegando distância, sabe? E esse bombom aí, ele jogava bem, porque ele jogava uma bomba e quando aquela bomba ia explodir, ele jogava a outra bem certinho onde eu tava, então foi difícil esse kart, foi bem poderinho, mas já deu pra adiantar algumas máquinas, né? E como tinha um mercenário na partida, eu nem me preocupei com o resk, porque, né, mercenário é o melhor resk que tem. Bom, sem mais. Aí o mercenário ficou ganhando um tempinho ali, esse bombom, ele era bem... Nossa, ele tinha umas jogadas bem interessantes, porque ele fechou o caminho ali com a bomba, né? Caso o mercenário fosse. Mas o mercenário usou o elbopet, conseguiu dar o resk, mas fui farmado. Não foi um resk muito bom, até mandei um tank, porque eu fiquei bem chateado. Não foi um resk muito bom. Fui farmado, né? Aí eu não sabia mais o que fazer. Peguei e fui correndo... Fiquei no canto ali, sabe? Tipo... Tentei ficar o mais longe das cadeiras possível. Aí o mercenário tava na máquina... Aquela máquina ali tava bem adiantada, então... Basicamente criei meu mini-kite ali e deu pra fazer três máquinas. Claro, eu tinha uma mind no jogo, mas enfim. Aí o bombom, em vez de me pegar, eu acho que isso aí foi uma coisa muito burra que ele fez. Ele ficou lá tentando acertar o mercenário com as bombas, mas o mercenário tem o albopet, enfim, melhor que eu. E não conseguiu acertar nenhuma. Aí, nisso, ele já perdeu um tempo porque o time já tava decodificando as outras máquinas. Nisso, a perfumer veio salvar. E esse resk que a perfumer deu foi o que salvou a partida. Real. Real. Foi o que, no caso, fez a gente ganhar. Aí o bombom tava acamperando, né? Óbvio. Ela soltou o perfume, mas voltou. E nisso, ele tava meio que desesperado, sabe? Ele soltava a bomba e batia. Ele não acertou a cadeira. Mas ele tava batendo, então ele perdeu tempo. Ela conseguiu me salvar. Fez body block. Eu levei o hitzinho, né? De bomba, mas... Pelo menos foi um resk melhor do que o do mercenário. E daí, nisso, eu já consegui ganhar a distância dele. E eu fui aí em cima pra tentar me curar. Porque, né? Ele queria me derrubar com bomba. E eu tava só na lapinha. Mano, isso tava com... Olha isso, gente. Cês viram. Eu fingi que ia pular, mas... E ele caiu no meu... Na minha farsa. Aí eu consegui curar a minha lapinha. E agora, tipo... Ele tem que me acertar duas bombas. Só que nisso, né? Eu já tinha programado com o bondinho. Pra ele esperar eu ali embaixo, pra que eu ia chegar. Aí o bombom achou que pegava as bombas, mas não pega. O que eu sei que pega no bondinho é o espelho da Blood. Aquilo lá pega tudo, né, gente? Mas as bombas do bombom não pegam no bond. E daí nisso a gente só faltava... Já faltava só uma máquina. A máquina da Perfimer tava ótima. Se eu não me engano... O mercenário deve estar ajudando ela. Aí de novo fui pra esse loop aqui. Tentei, né? Dar o loop, mas essas bombas são muito difíceis. E ele, ó... Tipo... Ele deixou eu explodir pra eu soltar aquela ali. E me pegar. Aí eu não tinha mais o que fazer. Aí eu caí. Ele foi bater no que tava Prime. Mas... Ele foi enganado de novo, gente. E agora vem a melhor parte do vídeo. Eu tentei pegar o bond de novo. Mas a desgraça soltou aquela bomba ali que é automática. E ele foi todo pelado. Bem feito. Bem feito. Ficou pra pensar duas vezes antes de pegar uma dock agora. Esses hunters chinês. Ai, nisso eu morri, né, gente? Mas o portão já tava aberto. Ele ganhou o TP dele. A Perfimer já tinha saído. Aí eu não vou conseguir mostrar o resto. Porque eu... Como eu já tinha morrido, só salva a parte até onde eu tava jogando, né? Mas o mercenário ele conseguiu sair, né? Porque mercenário é mercenário. Eu consegui passar pelo portão. E a Minds tava indo pra... Pra dungeon. Então foi uma partida que meu kite não foi tão bom. Mas eu consegui... Dar uma vez pra ele meio que se atrapalhar, né? Tipo... Enganar ele um pouquinho. E deu super bom. Então o vídeo foi esse. Bem rapidinho. Mas espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. De se inscrever no canal, caso você seja novo por aqui. E de compartilhar o vídeo com seus amigos, ok? Um beijo e até a próxima.